Estamos conectando ao Dídimo de Castro, que traz tudo o que aconteceu nesse final de semana, de muitos gols. Dídimo, bom dia! Bom dia, Nádia! Vamos começar pela participação piauiense na Série D. Estádio Albertão, clássico local entre River e Autos e deu vitória a Altoense por 2 a 1. Vamos lá! River e Autos no Estádio Albertão, finalzinho do primeiro tempo, Juninho e Arcanjo para a cobrança do escanteio. Bola no primeiro pau! Manoel foi para o céu e testou ela no fundo da rede. 1 a 0, Autos. Aí no segundo tempo, Autos no ataque. Tiaguinho! Tiaguinho, o ataque é para o outro lado, cara! Que isso! Emanuel rouba a bola e deixa o Wesley Smith na cara do gol. Nem o Gasparzinho estava marcando ele. Empate do River, 1 a 1. E para fechar a conta, Betinho, também de cabeça. Autos 2, River 1. O time Altoense alcançou, então, mais uma vitória. O grande líder da competição e com classificação já antecipada de quatro rodadas para a fase seguinte. O Moto derrotou o Juventude lá no Clássico Maranhense por 2 a 0. E a classificação conseguiu a seguinte. No grupo A, 2 Autos com 24 pontos. Em que campanha do time Altoense? O Moto Clube, 18, ficou em segundo. O Juventude, 17. O River também, 17. O São Raimundo com 12 pontos. O Baré, 10, 108. E o Sinop de Mato Grosso com 6 pontos. É o último colocado. No próximo sábado, o River enfrenta o Moto Clube aqui em Teresina. Esse jogo vai ser fundamental para as pretensões tricolores. E Autos vai enfrentar o Juventude Maranhense na cidade de Autos no domingo.